E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Que eu já levo o clima, diz que faz tudo bom e até bom, eu confesso que você tem o dom. Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz. Mas vou te dar uma sua aqui, tá que eu vou tentar te mostrar que nem nada demais. Você me chama na parada, acha que isso é decorada, era pra ter ser passada. Mano, você é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão. Siga falando essa pena, mas agora a manuça não passou. Diz que querem ver uma surra nova, ele vem já e do dueto, do sagatão. Ele tá falando essa coisa, eu sou só, fio daqui 40 graus. Eu vim de vitória, amando de branco no céu e prendendo mais do que tal salto. Ele teve a batalha com o Jay, encaçando um mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Diz que querem ver uma surra nova, sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua vai ter, só que o pronente vai ser diferente. Vitória, vários tente, tudo também tão forte, pá. História eu faço, eu vou ter que taparacuda. Ei, não vou ter que segurar, vou segurar o microfone. Não importa quanto fácil, mano, ele sempre gosta de gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando assino o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Diogo, esse é o Deus que a gente tem em menino. Não, não, pode falar. Mano, sabe que você na roda jurada é ouvindo Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua, na linha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, a tua vontade é minha fé, que agora eu vou ver, eu sou pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto o seu uso, o raio papo na narina. Tio, cala a sua boca, esse não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de volta, mas tem seu. Esse Jackson é incrível, se existe, cê é pai. Eu sou o cara, mano, sabe que de onde eu vim, Deus é de novo de raio. Mano, tá ligado, só vou te ensinar. Você então anda de China e só pode buscar. Mano, vai não vai, né? Menina preto tem o swing James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino. Põe a garganta, salaga e vem te achando mano brau. E já vai se a cabeça, não é perigo, se o sexo é que é a pedrau. Cê sabe o perigo, eu não define freestyle, não define nada. Mas quando a menorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu meu toque. Eu sou o meu toque na rima, hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na moduscana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando, porque mano é mais entrevista. Acha que é mais fácil, menor preto ou branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como eu movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento, mas o corpo é só um fato. Enquanto é o que eu tô bem, ele tá ganhando o batalete do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é victimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o pop freestyle, isso é gastidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda. Eu tô errando, não vou de bar. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais. Então, rapaz, e repete. Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira o flash. Vê quem que corre mais, é que eu se a quebrada inteira. No meu corre eu fui atrás, até plantando bananeira. Aí você não joga esse rio, você tá curtindo, eu te parto na sua quebrada na frente dos amigos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rima o Sulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar com o vídeo. Te cortando como o Samurai. Quando eu nunca paro, percebeu agora, mano. Percebeu agora, mano, na lorota. J-A-Luke, ele é tipo Messi. Cortou pro lado e bato de canhota. Cortando pra ver a ciência. Mano, eu vejo se pega essa levada. J-A-Luke agora me matando. Tá mostrando um rei improvisada. Muita laborada, mano. Percebeu como é que J-A-Luke, ele me encaixando no peito. É que essa batalha é esperada. Ela tá mais esperada do que o final de Champions League. Pena que você esqueceu que ela já aconteceu. E você cortou para o lado, tipo Messi. Mas esse campeonato europeu, aqui você perdeu. Mano, o mundo se comporta como o Samurai, mas você não entendeu nada. Me empresta só cantando aqui, eu tenho uma pedra pública por Riki. Mas só isso, foda sua amolada. Não, ela não precisa, só continua. É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo Brasil, é só parte de verba. J-A-Luke, acho que vai voltar pra B.A. É, aí você não pode te manter por aqui. A Bahia tá precisando de tu. Pois, perceberam que o cita peço não vergonha. Se ficava aqui, gente, ia vai tomar como Dudu. Já tá mais tomar como Dudu. Banda te batendo agora, mano, esse MJs. Na verdade, Lê é J-A-Luke, tá quebrando porque eu vim do Planeta X. Mano, você tá me pegando essa elevada. Mano, agora que eu vou te dizer. Você disse que minha faca tá molada. E certamente eu vou te ver é você. Sem esse papo, mano, sabe que agora você vai pro seu UCB do Planeta X. O IK já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação. Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual no pump. Se eu fiquei na bunda, mano, eu vou ser muito fraco. Eles sempre se estão pensando de calma, papo. Eu vou ver se eu posso dar um quilo, buraco. Ah, nada. Mano, percebeu como é que eu faço? Esse freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco, o J-A-Luke vem improvisando. Mas tem esse cara que é muito fraco. Percebeu que é um molde. Te matar é brincando, mano. Eu sou Travis Scott e você parqueou. Eu sou Astor World. Eu tô pedindo falar pra tu. Mano, eu domino de norte a sul. Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém. Só preciso dizer sou o Dudu. É merecer me dar o peso disso. Mano, sabe que eu vou te falar? E você pede referência. A tua referência é você. Por isso você nunca vai se tornar. Mas todo mundo precisa de referência. Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo? Você fala o Dudu, eu falo o sujeirá. Só passa isso mesmo, tudo sai correndo. Então... Mano, 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 mano. Vai, moleque, moleque. Vai, moleque, já vai de maneira. Vai, 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 vai. Mano, acho que eu todo o tempo estou dominando. Os beats de trevas, mano, isso não tem vacina. O foda é que você fala que eu saio correndo. Sério, que quando eu rimo, você vim da pra lá cima. Mano, isso é muito momento. Sabe que nesse momento aqui te faço talento. Porque quando eu vou te falar, não tô crescendo o sentimento. Ele tá suando até se você tá vibrando com o vento. É, não, não, é. Game, game. Então pra te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. O nome disso aqui nem tecalada. Jogo no meio do nada separado até parece um deserto. Tô de deserto e igual. Então não marca na esquina, mano. Porque o fininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto. Pau, pau, pau. Olha nesse tiro, mano. E eu não me retiro. Os meninos têm cabelo catirado desde cedo. O pico é crespo, mas o duro aqui é liso. Tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara. Você é muito fraco. Minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Veio do Saara. Mesmo a CJR, deixa ela molhada. Vamos, você é fã. Quando agora você pensa que não é espana. É que, pois, moleque é livre. Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega. Sabe, diga, marão. Reale o que agora é de bater. O pico está ali, você é muito fraco. Você que não sabe se envolver. Vixe, não. Meio do Saara, você não importa. Mara, mano. Isso é muito bem. Sabe que o diabo que tá foda porque tudo é bem que pega ela. Deixa ela assim. Falecendo que ela tá em casa. Por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho. Mas ela dá R10, foi isso. Na verdade. Toma, na verdade. Mas agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela seca. Eu que sou eu seca. Porque a minha dama se amarra no magrinho. Tô vendo que eu tô te batendo. É a menina de batera. Mano, eu tô te batendo na dada. Desse pinte e trago toda fraca. Ela se amarra no magrinho, no neguinho. Que faz tempo e no cara que tem dread. Mas na verdade você é só instrumento dela. Pela puta, falta o nome é de ela. Se amarra no jucardere. É a menina de batera. Eu não sabia que era pra ser viagem. Se você vai da conta, você pode se parar. O espírito do santo ela não pega. Porque tu não tem grana nem pra tua passagem. Mas não saber quando eu te batendo na batalha. Aquela que eu vou te dizer. Eu sou a derretada do dinheiro. J-A-Luke, ele dá prazer. Eu sou o meu comando, eu tô construindo. Você não encaixa nessa fase. J-A que tá te dividindo. Eu sou o J-A-Luke. Eu tenho 10 beats. É mulher pra todo lado. Mas no final da noite tá sozinho. Eu sou o J-A-Luke. Eu sou o J-A-Luke. Acho que tá acabando com o seu filho emprestado Não, não tá acabando essa continuação Você não entende por que você é um vacilão A amizade não consiste em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser porque hip hop é liberdade de expressão Vê se pega essa mano, tá ligado que é certo Tu vai morrer, tu vai se tornar um defunto Eu sou a DM, eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só, eu sempre vario o assunto Vario o assunto, mas não responde o que eu ataquei O nome de senso é muito burro, amiga Eu sei, eu não vou te virar do futuro Isso aqui é o problema, defunto vira burro, tudo vai virar lenda Não, não, duro não vai virar lenda Você vai dar uma bosta, porque você tá ligado que essa é a proposta Claro que eu não te respondi, mano, você é idiota O silêncio pra pergunta besta é a melhor resposta Pra pergunta besta, esse é o naipe Quando você me chamou nem pegava no naipe Porque esse cara é foda, não tem nenhum ataque Por isso que os menino é rápido, eu sou Bemonite Bemonite, que rima bela, eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê, só pra te falar, mano, anima o baile, né baile Eu te ganharia com uma agulha de braile Chama na capela, pois você é bom cuzão A DM de mandada, casou com a decepção Esse casamento é foda, ele só vive no chão Cê tá ligado que cê vão mais tipo pombar Seu speed flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu, tipo que se foda, usa a missa que em referência só cita O super style não excita, não tem vida, não tem nada disso Mas semana não estressa, fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente, moleque, cê tá ligado nessa base Certamente cegue a linha É que você fala que meu flow tem muito suporte Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de fala de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Eu sei quando começa difícil, mas mesmo Onde que não deve que cê começou agora? Não, por isso mesmo eu não admito falha Isso aqui é muito triste, é tipo um babeiro Que tem muitos anos e eu gosto de navalha Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen, rapaziada Na comunidade do canal, eu iria deixar uma votação De qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você está mais gostando aqui do canal Em nosso lugar de rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto, é nóis Então bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto, é nóis Falou em nosso lugar de aqui E aí